Ah, senhor irmãos, estou aqui no Rio Grande, divisa de São Paulo com Minas. Para quem vai entrar para São José do Rio Preto, eu parei só para mostrar como que o rio está seco. Dá uma olhada. Parece que o pescador pegou um, vamos ver se ele pegou um peixe. Pegou não. Pegou não. Cheio de pescador aqui. Vou mostrar o outro lado lá. É, o rio não está para peixe. Só está para pescador. Olha só. Isso está no começo da seca, da estiagem. Lá é Minas, aqui é São Paulo. Início do trecho trans-brasiliano. A ponte balança. Dá até medo. Mas é assim mesmo. Ainda tem que balançar. Porque se for duro, a quebra. Dá ruína lá que os pescadores desse. Não tem mais paciência para ficar pescando peixe, não. Só perdoa ele aqui. Já vai embora que tem alma para pescar. A placa ali embaixo. Perigo de morte. Proibido navegação. Vim aqui para falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo o que aprendeu. É difícil entender o que diz que... Vim aqui para falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo o que aprendeu. É difícil entender como alguém que venceu mais de cem fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta. Me diga, profeta, onde está a sua fé? Você é meu servo, você não é vencido. É um profeta, um sino, desde que nos deu. Quem é o rei acaba e quem é Jesus sabeu. Quem é o seu exército contra o meu Deus? É a Palestina. Está chegando a Palestina. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. As portas se abrindo no poder do sol Vai profetizando, vai determinando E a vitória é sua e o teu rival Vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem aqui hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Abre a tua boca e fala como o povo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Vem aqui hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias Abre a tua boca e fala como o povo Você é vencedor, você não é vestido É um profeta o sinto desde que nasceu E diz quem é o homem para te falar Se quem está contigo é o Senhor, meu Deus Abre a tua boca e fala o que eu vou andar Não te ouvindo, nem me escondiu Diz pra esse povo que hoje tem milagre E vou derramar peça mais de sete mil Vai profetizando, vai determinando Eu vou fazer cumprir o que você falar Profetiza aí, pra que o Senhor está do seu lado É hoje que o Senhor vai te abençoar Não tem dizer que o Senhor está do seu lado E o céu descendo aqui Enquanto eu mando glória, vai glorificando Não quero ver o que você quer Vem aqui, meu povo Abre a tua boca e fala como o povo Vem aqui, meu filho Vem aqui, meu filho Abre a tua boca e fala como o povo Tá no estado de São Paulo Vem aqui, meu filho Vem aqui, meu filho E hoje eu quero te usar de novo Vem aqui, meu filho Abre a tua boca e fala como o povo Vai profetizando, vai determinando Eu vou fazer cumprir o que você falar Profetiza aí, pra que o Senhor está do meu lado É hoje que o Senhor vai te abençoar Profetiza e veja que o céu descendo aqui Enquanto eu mando glória, vai glorificando Não quero ver o que você quer Vem aqui, meu povo Vem aqui, meu povo Abre a tua boca e fala como o povo Tá no estado de São Paulo Vai profetizando Abre a tua boca e fala como o povo Vai profetizando Abre a tua boca e fala como o povo Vai profetizando Vai profetizando Abre a tua boca e fala como o povo Vai profetizando Vai profetizando Abre a tua boca e o Deus que está falando Glórias a Deus Aleluia Glórias a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos parar de ser posto aí. Vamos parar de ser posto aí. Vamos parar de ser posto aí. O marcador estava aqui em Lucas 5, não tinha tirado ainda. Falando sobre a pesca, quando Jesus chama os primeiros discípulos, eles estavam pescando. E eles não passaram a noite toda e não pegaram nada. E aí Jesus falou, não, deixa eu entrar no barco aí que a gente vai pescar de novo. Ah, não pegamos nada a noite toda. Mas eles foram, foram, obedeceram. E foram para o lago de Genezaré, é o mar da Galiléia. E eles foram lá para o meio, e aí Jesus manda eles jogar a rede. Versículo 4, faz-te ao mar alto e lancei vossas redes para pescar. Então eles foram, por causa da tua palavra, né? Pedro ainda fala, por causa da tua palavra eu lançarei a rede. E colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se a rede. E fizeram um sinal para João, André, os outros discípulos que estavam ali com eles, né? Tiago, então, eles ficaram assustados de ver a quantidade de peixes. Teve que chamar ajuda, né? Para que pudesse puxar aquela rede com muitos peixes. E aí Pedro falou, ficou tão assustado, que falou, Mestre, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aí Jesus fala assim para ele, não temas. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Pois é. Vocês viram aqueles homens ali, né? Eles ficam ali, às vezes, o dia inteiro naquele rio. E às vezes pegam umas tilapinhas, algumas coisinhas, né? E vai embora e mal dá para passar fome. Mal dá para matar a fome. Mas a pesca que Jesus quer fazer é de almas, né? Por isso que ele precisa de pescador. E eu fico espantado das pessoas hoje não querer que Jesus entra no barco. Isso que me deixa espantado. Por exemplo, agora mesmo tem, mandei uma mensagem para o irmão. Que mora em São José do Rio Preto, que é caminhoneiro, que eu encontrei com ele. Falei, ó irmão, ele sempre fala para mim, não, quando você estiver passando por aqui, passa aqui. Vem aqui, na minha casa. Vou levar você na minha igreja, que não sei o que tem. Irmão, quando a gente está passando, as pessoas somem? Estão com medo de doença? Estão com medo do quê? Ficaram todos atemorizados porque Jesus entrou no barco e fez milagre. Hoje, eles estão com medo do diabo. Da doença do diabo. E não acreditando que Jesus é que está entrando na vida deles. Mas pregar o evangelho é a coisa mais preciosa que o ser humano pode fazer na terra. Agora, como é que ninguém mais agora quer ser pescador por causa de uma doença? Todo mundo com medo. Como foi o caso do casal lá em Tubiara. Um pastor também, esqueci de comentar, um pastor ali de prata que encontrou comigo, quando eu estava indo num posto, que eu parei. Ele viu a Kombi, eu dei o folheto para ele, falou que tinha uma rádio. Todo dia mandando mensagem para mim, oração para mim. Ontem eu falei, olha, me manda o endereço da igreja que talvez eu passe aí. Que nada, mandou assim, sabe, um endereço, mas não falou nada. Irmão, que bom que você está vindo, glória a Deus, vem aqui mesmo para a gente evangelizar. Não, 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 não. Passou só a escrever o endereço, a rua, o número, eu já percebi que não estava sendo bem-vindo. Esse tipo de pescador, irmão, só se for pescador de piranha. Porque está difícil, viu? Está difícil achar pescador mesmo. É só encrenca, irmão. É só enrosco. Esses camaradas jogam a rede, aí só pegam tranqueira, só pegam lixo. Pessoas que realmente não querem nada com Deus, né? Esse é o lixo, né? Pessoas que não querem nada com Deus. Só procuram uma denominação para ver seus benefícios próprios. Mas Deus tem coisa muito maior para fazer na vida das pessoas. E através dessas pessoas que foram chamadas para ser pescador. Mas não sabem pescar. Não sabem pescar. Não tem amor pelas almas. E tanto faz, né? O negócio é somente ganhar membros. Não almas. Como eu falei um dia para um pastor da Assembleia de Deus que eu levei no hospital. Ele falou que eu pregava duro. Eu falei, não, eu estou aqui para ganhar as almas, né? Não posso deixar o católico espírita morrer na mentira. Eu preciso falar a verdade para eles. Se não eles morrem, como é que faz? Deus vai cobrar a alma deles de mim. Eu falei assim, não estou aqui para ganhar membro. Aí ele falou para mim, é, mas eu preciso ganhar membro. Porque ganhando membro, você ganha dizimista, né? Isso não é pescador, né? Isso daí é sem vergonha. É peixeiro. Não é nem pescador. É só peixeiro. Faz comércio de peixe. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que Deus levante verdadeiros adoradores. Porque de covarde o inferno vai estar cheio. Eu vou ter que dormir aqui no posto. Vou ter que ficar aqui no posto, porque já é mais de três horas da tarde. Se eu chegar em uma cidade grande como São José do Rio Preto, eu não conheço nada ali praticamente. Uma folha aparecida, eu tenho que levar um folheto lá. Misericórdia. Deixa eu pegar os folhetos aqui. Então, se... Se eu chego em uma cidade grande, eu não conheço nada, até eu procurar um lugar para pregar. E até eu... Achar um lugar para dormir depois, que eu vou ter que sair da cidade. Que nem eu vou pegar muito trânsito, que eu conheço mais ou menos ali. Então, eu vou ter que dormir nesse posto. Vou ter que ficar aqui para chegar cedo amanhã em São José. Deixa eu apertar o passo que o motorista parece que já entrou ali. Ah, não, é outro. O sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus essa idolatria. Deixa eu lá levar um folheto para ele. Deus tem misericórdia. Eu coloco na... Eu coloco na porta assim que ele entrar. Assim que ele entrar, ele pega. Entendeu? Então, quer dizer, não tem gente para ajudar a gente a pescar. Tem muito peixe. Né? A gente está chamando, como o Pedro fez. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Tem bastante peixe. Ajuda... Não, ninguém quer ajudar. Então, infelizmente, mano. A gente tem que perder muito tempo, às vezes. Se sacrificar. Por falta de ter quem ajude a pescar. Amém? Deus tem misericórdia em nome de Jesus.